Fala, pessoal! Nesse vídeo você vai aprender a ler uma cifra no violão. Você que é um aluno iniciante, procurou uma música em sites de cifra, em métodos, apostila, e viu a música escrita dessa maneira, ou seja, você viu ali a letra da música, e em cima da letra da música você viu letras ali, que representam o A, a letra E, a letra D, e aí você olhou essas letras e tentou tocar no violão, aquilo não conseguiu entender muito bem como funciona. Nesse vídeo eu vou te explicar como que você deve ler uma cifra corretamente e todos os detalhezinhos técnicos para você tocar no violão. Eu sou o professor Eric, aqui no canal da Vigil, eu trabalho com conteúdos para iniciantes deste instrumento aqui, o violão. Bom, então se você já é inscrito, deixa aqui o seu like, e se você não é inscrito, considere deixar o like e se inscrever no canal só lá no final do vídeo, se eu conseguir agregar algum conhecimento para você. O sistema de cifras é um sistema que é muito utilizado para você tocar canções no violão. Então geralmente você vai ver a letra da canção e em cima da letra da canção você vai ver as cifras, que significam posições que você vai fazer aqui no violão, na mão esquerda, né? No formato tradicional, se você for canhoto tocar com o violão invertido, claro, vai ser na sua mão direita. Mas, desta maneira, você aprende as posições e as posições que você vai fazer no violão vão gerar os acordes. Então a cifra é todo o sistema onde você escreve os acordes no violão. Neste vídeo eu não vou entrar na parte teórica aqui de formação de acorde, não vou entrar no detalhe da escrita da cifra, mas você precisa entender o básico, que é o que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, para você entender toda a linha de raciocínio, que é a seguinte. As cifras no violão, os acordes, são escritos dessa maneira aqui, principalmente, você tem da letra A até a letra G. E segue. A vai significar Lá. B é o Si. C é o Dó. D é o Ré. E é o Mi. F é o Fá. E o G é o Sol. O único que coincide, o som, mais próximo é o F, que é o Fá. Muita gente também confunde o Dó. Acha que Dó é D, mas o Dó é o C. Muita atenção nisso. E a cifra escrita dessa maneira, os acordes, vai significar que é um acorde maior. Então você viu a letra A, é um acorde de Lá maior. E aí existem outros tipos de acordes. Por exemplo, os acordes menores. O nome deles é exatamente esses todos. Mas você tem um Mzinho na frente. Ficaria então A, M, Lá menor. B, M, Si menor. C, M, Dó menor. D, M, Ré menor. E, M, Mi menor. F, M, Fá menor. G, M, Sol menor. Além disso, você tem sustenidos. Bemol. Você tem também acordes com sétima. Baixo invertido. Acordes suspensos. Diminutos. Você tem outros tipos de acordes que eu vou trabalhar em outros vídeos. Mas você vai entender aqui como funciona a leitura desses acordes aqui no violão. Como que vai funcionar você ver uma dessas cifras e como que você consegue executar ela no violão de forma prática. Quando você vê um diagrama de cifra, geralmente ele está escrito dessa maneira. E é escrito em pé. Ou seja, você viu o diagrama aqui escrito com as linhas na vertical? É assim mesmo. Que é a grande maioria das vezes que você vai encontrar nos métodos e em sites de cifra. Então, as linhas verticais significam as cordas. As linhas na horizontal significam os trastes. São as divisões das casas. Então, o diagrama é escrito dessa maneira. Em pé, e aí as cordas na vertical e na horizontal são os trastes. E aí todas as posições que você vai fazer com a mão esquerda vão estar escritas com bolinhas ou até com números. No caso aqui deste exemplo, estão com bolinhas. Então, as bolinhas vão estar nos lugares aqui onde você deve apertar. Por exemplo, esse primeiro acorde, que é o A, ou seja, Lá maior, você tem três bolinhas na segunda casa. Se você observar, não tem nada na primeira casa aqui. Todas as três bolinhas vão estar aqui na segunda casa. Então, vai ser o dedo 1 na quarta corda, dedo 2 na terceira corda, dedo 3 na segunda corda, você monta o Lá maior. Então, funciona dessa maneira. Você vê o diagrama em pé na vertical e você toca o violão na sua posição tradicional mesmo. Então, às vezes você enxerga esse acorde e dá uma confusão na cabeça por enxergar o diagrama em pé e você tem que tocar deitado. Tem alguns alunos no início que fazem assim para entender como é que funciona e depois montam aqui. Mas é importante que você aprenda a ler o diagrama com ele em pé e monte o acorde com o violão no formato tradicional. Nesse diagrama, que é o Lá maior, você tem a escrita dele em pé, as bolinhas aqui onde você coloca o dedo. E se você observar lá embaixo, você tem um xizinho que é a sexta corda. Ou seja, é uma nota a evitar. Você não deve tocar essa nota. No momento, você está executando a cifra. Então, quando você for tocar o Lá maior, você toca da quinta corda para baixo. Então, lá embaixo do diagrama, se está escrito um xizinho, significa que você não deve tocar a corda. E aí, as bolinhas indicam duas coisas. Ou é a corda solta, né? Que está no acorde. Ou são as notas que você vai tocar. Existem duas maneiras de escrita aqui. Tem gente que opta por um caminho, tem gente que opta por outro caminho. Mas se concentre nos xizinhos, principalmente. Tem um xizinho, não toca. O resto ali está mais tranquilo para você tocar. Por exemplo, o acorde de Ré maior, se você observar, ele tem dois xizinhos na sexta e na quinta corda. Ou seja, você vai tocar a partir da quarta corda para baixo aqui. Dedo 1 na segunda casa, na terceira corda. Na mesma casa que nós temos aqui, que na primeira corda deu do dois. E aqui no meio, na terceira casa, só que na segunda corda, você tem o acorde de Ré maior. E você vê no diagrama, o Ré maior, que é um triângulo, está sendo tocado assim. Mas que no diagrama está escrito dessa maneira. Notação de pestana. Então, quando você tem que tocar alguma pestana, ela é indicada com uma barrinha em toda a casa ou em algumas cordas dentro de uma casa. Por exemplo, aqui, neste acorde que é o Fá maior, você tem uma barrinha na primeira casa. Ou seja, você vai posicionar esse dedo e tocar todas as cordas. Na verdade, pressionar todas as cordas. E depois você monta o resto do acorde. Isso te indica que a pestana aqui deve ser executada no acorde. Então, viu essa barrinha? Significa que é uma pestana. Se você vê uma outra pestana como o Si menor, é uma barrinha na segunda casa, mas se você observar, a barrinha vem só até a quinta corda. Você não toca a sexta corda. Então, você faz a pestana em menos cordas. Então, da quinta corda para baixo, você executa o Si menor. E agora, quando você vê acordes, como, por exemplo, o Sol sustenido maior, você vê que é uma pestana para fazer, mas por causa da limitação do diagrama, que tem mais ou menos cinco casas, às vezes você precisa notar em qual lugar você vai fazer a pestana. Por exemplo, a pestana aqui está na quarta casa. Tem um quatro em cima ali da pestana, que significa que você vai fazer o desenho na quarta casa e o resto dos dedos nas casas proporcionais depois. Então, esse aqui é o Sol sustenido maior com a pestana na quarta casa. E agora, para fechar, uma dica de execução de acorde. Você vai fazer o Mi maior, por exemplo, está escrito ali, a letra E, são três dedos. Primeiro dedo na terceira corda. Segundo dedo na quinta corda, na segunda casa. E esse dedo aqui, na quarta corda, também na segunda casa. Você pressiona três dedos, mas toca todas as cordas. Muita atenção na posição da sua mão esquerda no violão, porque esse dedo, que é o primeiro dedo, está na terceira corda, se ele estiver tombado assim um pouquinho, você vai abafar o som das duas primeiras cordas. Então, ele tem que estar em uma posição onde deixa as duas primeiras cordas que são soltas, soarem e fazer o acorde por inteiro. Então, muita atenção na hora de executar os acordes. mas deixe o desenho aqui de uma maneira que favoreça com que todas as cordas do acorde soem adequadamente. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu like. Se inscreva aqui também no canal da Vinil, pois toda semana a gente traz conteúdos no violão para você que está começando a tocar. Nós temos aqui solos, introduções, riffs, músicas completas, aulas onde você aprende do início ao fim toda uma música. Então, se inscreva aqui no canal e lembre-se de ativar também o sininho para você sempre receber as notificações aqui pela Vinil. Eu sou o professor Eric e a gente se vê no próximo vídeo da Vinil. Grande abraço e até mais!